Vontade de potência de Nietzsche, parte 1, aforismo 156. A sucessão invariável de certos fenômenos não prova uma lei, mas uma relação de poder entre duas ou mais esferas. Dizer, mas essa relação é justamente invariável, é o mesmo que dizer, uma mesma força não pode ser também outra força. Não se trata de uma sucessão, mas de uma interpenetração, de um processo em que os momentos se sucedem, sem se condicionar à maneira de causas e efeitos. A distinção entre o fazer e o fazedor, entre o fato e aquele que desencadeia o fato, entre o processo e o que não é o processo, mas uma substância duradoura, uma coisa, um corpo, uma alma, etc. A tentativa de compreender o fenômeno como uma espécie de deslocamento e de mudança de posição daquilo que é e permanece, essa velha mitologia consolidou a crença na causa, e no efeito, depois que essa crença já tinha encontrado uma forma fixa nas funções gramaticais da linguagem.